Uma experiência que nos toque Uma placa que indique a direção Um remédio pra assarar a dor Uma porta que se abra logo ali Uma fresta que ventile o ambiente Uma tranca que nos livre do ladrão Uma joia que nos iva de enfeite Uma novidade que nos ilumine a escuridão Uma voz que cante uma bela cantiga Um dizer que nos alegre o coração Uma colcha de retalhos colorida Uma história que nos prenda a atenção Tudo que a gente mais deseja Mesmo não sabendo bem do que se trata Tudo que é sorriso de felicidade A gente encontra no mesmo lugar Uma experiência que nos toque Uma placa que indique a direção Um remédio pra assarar a dor Uma porta que se abra logo ali Uma fresta que ventile o ambiente Uma tranca que nos livre do ladrão Uma joia que nos sirva de enfeite Uma novidade que nos ilumine a escuridão Uma voz que cante uma bela cantiga Um dizer que nos alegre o coração Uma colcha de retalhos colorida Uma história que nos prenda a atenção Tudo que a gente mais deseja Mesmo não sabendo bem do que se trata Tudo que é sorriso de felicidade A gente encontra no mesmo lugar E quem saiu a procurar chorando solidão Voltou em paz feliz da vida Lembrando da canção E quem saiu a procurar chorando solidão E quem saiu a procurar chorando solidão Voltou em paz feliz da vida Lembrando da canção E quem saiu a procurar chorando solidão Mesmo não sabendo bem do que se trata Tudo que é sorriso de felicidade A gente encontra no mesmo lugar Tudo que a gente mais deseja Mesmo não sabendo bem do que se trata Tudo que é sorriso de felicidade A gente encontra no mesmo lugar Legenda Adriana Zanotto